O termo pegada ecológica é uma expressão traduzida do inglês, ecological footprint, e refere-se à quantidade de terra e água necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. A pegada ecológica é atualmente usada ao redor do mundo como um indicador de sustentabilidade ambiental. Podemos aprender sobre a pegada ecológica para avaliar como está o nosso estilo de vida, o nosso consumo, e se você tem interesse nesse assunto, recomendo que conheça esse livro que eu vou resumir para você, How Bad Are Bananas, escrito por Mike Berners-Lee, um pesquisador e escritor em inglês que atua principalmente na área de gases e efeito estufa. Ele atualmente é professor na Inglaterra, na Lancaster University. Todos os dias você vai ouvir notícias sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento global, sobre as queimadas na Amazônia, sobre inundações, derretimento da calota polar e assim por diante. Ao mesmo tempo, tudo o que queremos é uma vida tranquila, já trabalhamos tanto e queremos determinadas facilidades na vida. Por isso, às vezes compramos comida embalada, comida pronta, que facilitam a nossa rotina. Mas qual o impacto disso tudo no meio ambiente? É o que o autor discute nesse livro. Você respira o tempo todo. Enquanto respira, capta oxigênio e libera gás carbônico. Agora, o gás carbônico é apenas um dos muitos gases que contribuem para o aquecimento global. Existe também o metano, que é 25 vezes mais perigoso do que o gás carbônico. E o óxido nitroso, que é 3 mil vezes pior do que o gás carbônico. Esses outros gases são mais difíceis de medir. Mas se sabemos que o gás carbônico está alto, esses outros gases também costumam estar altos. O tamanho da pegada ecológica varia de país para país. Mas tende a ser maior nos países mais desenvolvidos, mais industrializados, que estão emitindo mais gases na atmosfera. Malawi é um país sem saída para o mar situado no sudeste da África. É uma região bem montanhosa, que tem de um lado um vale e do outro lado um lago enorme, que é o lago Malawi. Ali vivem muitos animais selvagens, peixes, babuínos, elefantes. Hoje é um destino turístico importante na África, mas é um país muito pouco industrializado. A pegada ecológica de Malawi é por pessoa 0,1 por ano. Já no Reino Unido é de 15. Na América do Norte, de 28. Na Austrália, 30. E nós, como um planeta, produzimos cerca de 49 bilhões de toneladas métricas de equivalentes de CO2, equivalentes de gás carbônico. Eu não tenho nada contra a modernização. Eu adoro o meu computador, adoro o meu telefone, meu carro. Mas outro dia eu andei em um carro elétrico, que não só não polui sonoramente, não faz barulho, mas também não joga gás carbônico na atmosfera. Ou seja, já estou sonhando com o dia que eu vou poder ter um carro elétrico. Mesmo assim, carros elétricos são produzidos na fábrica. Eles também geram gás carbônico. Aliás, tudo que nós fazemos gera gás carbônico. O simples fato de você mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp para alguém gera gás carbônico. Você está usando a rede. E trilhões de mensagens são trocadas entre as pessoas todos os anos. Uma ligação de telefone também gera gás carbônico. Mandar e-mail gera gás carbônico. Fabricar um computador gera gás carbônico. Manter esse computador ligado na tomada gera gás carbônico. Manter todos esses dados gera gás carbônico. Tudo que a gente compra que é de plástico gera gás carbônico. Trocar a sacola de plástico do supermercado por sacola de papel também gera gás carbônico. Reciclar papel também gera gás carbônico. Ou seja, tudo gera gás carbônico. Não reciclar também gera gás carbônico. Então, por exemplo, só imprima o que você achar super necessário. Tudo que não for necessário não imprima. Você não precisa dos talões do banco. Você tem tudo na internet. Mas a internet não gerava gás carbônico? Gerava. Mas pelo menos se você estiver lendo um livro na internet, ao invés de comprar o livro físico, você não precisou dirigir até a livraria, não precisou comprar papel que foi fabricado pela indústria. Enfim, é uma confusão. Tudo que a gente faz acaba gerando gás carbônico. Mas algumas coisas geram mais e outras coisas geram menos. Para produzir um litro de gasolina para o carro, nós geramos 3,15 quilos de equivalente de gás carbônico. Só que nós não usamos um litro de gasolina. Nós usamos bilhões de litros de gasolina como países por ano. Então, não vou usar o carro. Ótimo, anda de bicicleta. Vai gerar muito menos gás carbônico. Mas vai gerar. Você está ali pedalando, está respirando, está emitindo gás carbônico. Lógico, muito menos. Nem se compara. Muito menos do que o carro. É uma boa ideia. Se você precisa usar o carro, coloque mais pessoas nesse carro. Se você precisa usar o trem, é muito melhor que o trem esteja sempre cheio. Se o trem vai vazio, ele está gerando gás carbônico. Se ele vai cheio, ele está gerando a mesma quantidade de gás carbônico, mas ele transportou muito mais pessoas. Se o seu carro vai só com você, você está gerando gás carbônico. Mas se vai com você e mais 3 amigos, você está gerando a mesma quantidade de gás carbônico, mas para transportar muito mais pessoas. Se você for viajar de Brasília ao Rio de Janeiro, que são cerca de 1.200 quilômetros, você pode ir a pé de bicicleta, de carro, de ônibus, de avião. Não conheço ninguém que foi a pé, muito chão. Mas conheço ciclistas que foram de bicicleta. Eles vão precisar pedalar muito, vão precisar comer muito para chegar até o Rio de Janeiro. Vão produzir gás carbônico. Cerca de 72 mil gramas de equivalentes de CO2. Isso se durante o trajeto, o ciclista for comendo banana. Se ele resolver se abastecer comendo hambúrguer, aí ele vai emitir muito mais gás carbônico. E o hambúrguer também precisou de muito mais energia para ser produzido do que a banana. Então, de 72 mil unidades de carbono, passa para 208 mil. Já se a pessoa for de carro, um carro muito eficiente no uso de combustível, passa para 568 mil. Se o carro for pouco eficiente, 1 milhão e 792 mil. E quem está dentro não está comendo nada. Se for comendo alguma coisa, você ainda coloca aí o custo da produção dos alimentos que foram consumidos. E de avião? De avião passa para 4 milhões unidades de carbono, porque a queima de combustível a altas altitudes acaba tendo um impacto muito mais negativo para o meio ambiente. Em termos de alimentação, quais são os alimentos que geram uma menor produção de carbono? Bom, se você comer a fruta que você plantou no seu jardim, você vai estar consumindo um alimento que gerou pouco carbono. Então, se você plantou a maçã no seu jardim, ou se é uma maçã da sua cidade, você foi pegar de bicicleta, você vai estar comendo uma maçã que gerou 10 gramas de carbono. Só que, em geral, a maçã que você come não vem do seu jardim. Ela vem de alguma cidade longe. Então, você não está consumindo um alimento que gerou 10 gramas de carbono, e sim um alimento que gerou 80 gramas de carbono, porque ela precisou ser transportada até a sua cidade, onde você foi comprar. O título do livro é How Bad Are Bananas? As bananas são ruins? Ou quão ruins são as bananas? As bananas não são ruins da mesma forma se você plantar no seu jardim. Mas, se você estiver em um país e a banana veio de outro país, por exemplo, agora eu estou em Portugal e a banana vem da África ou vem do Brasil, aí o gasto de carbono é muito grande. Por quê? Porque Portugal não produz banana. Ele precisa transportar banana de avião ou precisa transportar de navio de um país para o outro. Já em Portugal é produzida muita laranja, então, a pegada ecológica da laranja em relação à banana é muito menor. Por quê? Porque a laranja está aqui perto, a banana está longe. A mesma coisa quem está no Brasil. A banana é produzida no Brasil. De repente, até produzida na sua região. Mas, se você resolver comer cereja, a cereja provavelmente vai vir do Chile ou de outro país. Então, a pegada ecológica da cereja em relação à banana no Brasil é muito maior. Então, o quanto o alimento viaja é muito importante. A mesma coisa para a carne. A produção de carne é muito custosa. Gastar água, precisa desmatar para caber bicho. Os ruminantes produzem muito metano, produzem muito gás carbônico. A carne vai precisar ficar refrigerada. Então, toda a produção acaba gerando um aumento do custo daquele alimento e um aumento da pegada ecológica também. Fora que você não vai comer carne crua. Você vai precisar cozinhar essa carne. Então, você também vai gastar combustível ou energia. A mesma coisa acontece com as bebidas. Uma coisa é beber a bebida da pia. Outra coisa é beber a bebida que foi filtrada refrigerada. Outra coisa é comprar a bebida engarrafada. Porque aí você passou pela todo o processo de industrialização. Não só de produção da garrafa, mas de transporte da garrafa. Então, a água da sua pia que gerava 0,14 gramas de equivalente de CO2, quando ela é industrializada, já vai passar para 160 gramas de equivalente de CO2. Dependendo da distância que essa garrafa viaja, pode passar para 215 gramas de equivalente de CO2. A mesma coisa os chás. Você está tomando o chá de erva plantado na sua janela, ou no seu vaso, no seu jardim? Ou você está importando o chá da Índia, o chá da China, o chá do Japão? Você está consumindo a cerveja que foi produzida na sua cidade, ou a cerveja importada? Você está comprando a roupa que foi produzida na sua cidade, ou a roupa importada? Você está lavando a sua roupa em casa e deixando para secar na corda? Ou você está mandando para uma lavanderia onde eles vão secar usando eletricidade? Você usa a meia sem passar, ou você passa todas as suas roupas, inclusive as meias? Então, tudo que a gente faz gera gás carbônico, tudo contribui para a pegada ecológica. Você, quando toma banho no chuveiro, você desliga a água quando você está se ensaboando ou lavando o cabelo, ou você deixa a água correndo quente? Você compra só o que você precisa, ou você compra muito mais do que você precisa? Você usa todas as roupas que você tem? Você usa todos os sapatos que você tem? Você leu todos os livros que você comprou, ou você fica comprando o livro sem nem ter lido o anterior? O desmatamento também é outra grande causa de emissão de gás carbônico. Quanto mais a gente desmata, mais gás carbônico chega à atmosfera. Então, se você quer reduzir a sua pegada ecológica, preste atenção em como você se movimenta, que tipo de transporte você usa. Você está comendo alimentos produzidos por produtores da sua cidade, ou você está comprando alimentos que vêm de longe? Você está comendo carnes em uma quantidade exagerada? Você leva a sua sacola de pano para o supermercado, ou você pega vários sacos de plástico? Você compra a sua alface sem plástico, ou você já compra a sua alface embalada? Ao cozinhar, se você vai ferver a água, coloque a tampa na panela, aí a água vai cozinhar mais rápido, vai ferver mais rápido, e você não vai gastar tanta energia, não vai produzir tanto carbono. Se você quer avaliar a sua pegada ecológica e receber mais dicas sobre como reduzi-la, eu vou deixar um link para você fazer o teste.